Oi, eu sou Tegon Júnior, autor do blog adeusazia.com.br Eu sofri com gastrite, azia e refluxo por mais de 10 anos até que finalmente eu resolvi assumir o controle da minha saúde e após anos de buscas e pesquisas eu aprendi a tratar a gastrite, azia e refluxo naturalmente então eu resolvi compartilhar com as pessoas conhecimentos que eu adquiri como uma forma de tentar ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo hoje eu estarei falando aqui com você sobre a limpeza de fígado e vesícula e por que limpeza de fígado e vesícula? Bom, como o nosso sistema digestório é todo interligado muitas vezes um problema como a gastrite, azia e o refluxo pode ser reflexo de um problema em outro órgão além disso, o estado de saúde geral de uma pessoa está intimamente relacionado com a saúde do trato digestivo como um todo por isso, caso você já tenha feito tratamentos com o objetivo de cuidar do estômago e mesmo assim continue apresentando problemas é interessante fazer limpeza também nos outros órgãos eu estarei fazendo uma apresentação de 15 minutos para você sobre a teoria da limpeza de fígado e vesícula depois da apresentação você vai ver a gravação de todos os passos que eu fiz para realizar a limpeza de fígado e vesícula desde a preparação, a alimentação, a limpeza propriamente dita tudo passo a passo e explicado essa outra parte tem cerca de 12 minutos no final eu farei uma breve sessão de perguntas e respostas sobre as principais dúvidas que me foram enviadas pelos seguidores da minha página do Facebook bom, o método de limpeza que eu utilizei é o protocolo do médico naturopata alemão Andreas Moritz autor do livro Limpeza do Fígado e da Vesícula que eu vou mostrar para vocês aqui oi pessoal eu estou aqui para mostrar para vocês que eu não estou só falando do livro não realmente eu tenho o livro esse aqui eu li pelo menos umas duas vezes isso aqui de capa a capa como vocês podem ver está aqui eu grifei o livro deixa eu ver aqui está aqui fiz anotações no livro então para quem quiser saber mais o livro é este aqui Limpeza do Fígado e da Vesícula Andreas Moritz editora Madras eu fiz a limpeza e a minha esposa também fez a limpeza junto comigo então eu pude ver que realmente o método funciona foi possível ver as pedras que saíram durante a limpeza e na apresentação eu vou mostrar para vocês como são essas pedras que você pode eliminar na semana após a limpeza eu realmente senti uma melhora na minha digestão e isso me animou bastante a fazer as próximas limpezas que eu devo estar fazendo em breve antes da gente começar um último aviso aqui embaixo na descrição do vídeo se você clicar em mostrar mais poderá ver além de mais informações também um índice com os assuntos desse vídeo caso deseje pular direto para uma determinada parte depois bom então vamos para a apresentação né se você gostar clique em gostei aqui abaixo deixe seu comentário deixe sua dúvida que eu vou estar tentando responder e vamos lá oi vou começar com você para vocês aqui a apresentação da limpeza de fígado e vesícula vou falar sobre o material consultado então basicamente tem dois livros aqui que são os mais indicados se você procurar fazer pesquisa pela internet você vai ver aí pessoal comentando principalmente desses dois livros então o primeiro é o limpeza de fígado e vesícula de Andrés Moritz que basicamente é o protocolo que eu escolhi seguir o outro livro está aqui a cura para todos os cânceres da Hulda Clark então algumas pessoas indicam o protocolo de Andrés Moritz outros indicam da Hulda Clark eu fiz um comparativo aqui entre os dois para mostrar para vocês porque que eu escolhi esse bom então vamos fazer a comparação entre os dois aqui Andrés Moritz sobre limpeza de fígado e vesícula ele escreveu um livro inteiro limpeza do fígado e da vesícula que eu mostrei para vocês ela tem duas páginas daquele livro a cura para todos os cânceres que ela cita esse protocolo então o dele é bem mais completo ele foi médico naturopata especializado nos métodos de iridologia shiatsu com formação em medicina ayurvédica ela era bióloga com PHD em zoologia e se graduou naturopata em uma instituição não certificada nos Estados Unidos ele teve várias doenças graves quando jovem o que o impulsionou a estudar e desenvolver métodos de curas naturais antes dos 20 anos ela afirmava que podia curar todas as doenças incluindo câncer e AIDS matando parasitas do corpo ele viajou por todo o mundo dando palestras tratou chefes de estado e políticos de vários países ela foi presa duas vezes nos Estados Unidos por fazer promessas enganosas de tratamento e praticar a medicina sem licença depois ela foi para o México onde teve sua clínica fechada por falta de licença e foi proibida de trabalhar e fazer consultas ele morreu aos 58 anos por causa não divulgada e ela morreu aos 81 anos de câncer então eu fiz um estudo aqui sobre a vida dos dois então pelo currículo eu achei que seria muito melhor seguir o protocolo de Andrés Moritz o histórico da Ruda Clark é basicamente o histórico de uma charlatã por isso foi que eu optei por não seguir o protocolo dela quem recomenda a limpeza de fígado e vesícula? algumas autoridades aqui no assunto Dr. George Georgiou um médico naturopata também com PHD em sexologia clínica ele é diretor e fundador da University da Vinci de Medicina Holística então ele tem essa universidade e tem um centro de saúde holística da Vinci o site, quem quiser visitar, está aqui abaixo então a PHD Lai Xunan então em 91 ela fundou a LAPS Lazuli Luz é um centro de educação e informação sobre saúde holística começou nos Estados Unidos e atualmente tem em Singapura, Malásia, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia e também nos Estados Unidos quem mais? Dr. Lai Ribeiro é médico, cardiologista e neutrólogo muito conhecido aqui no Brasil ele tem mais de 149 trabalhos científicos publicados e atualmente ele dá palestras para médicos outra pessoa que indica Dr. David Williams ele é um pesquisador médico, bioquímico e quiroprático por mais de 25 anos ele viajou o mundo procurando tratamentos naturais e curas para os principais problemas de saúde então dá para perceber que são pessoas com conhecimento de causa que recomendam a limpeza de fígado e vesícula quais são os benefícios de fazer essa limpeza? o principal, se você veio até mim através do blog Adeus Azia o nosso objetivo principal é dizer adeus a azia e refluxo então o que a gente está buscando aqui principalmente com essa limpeza de fígado e vesícula é a melhora na digestão e absorção de nutrientes muitas vezes você está fazendo tudo certinho está com uma dieta adequada está fazendo a suplementação adequada e mesmo assim parece que você sente que a digestão ainda não está 100% então nesses casos eu recomendo a limpeza do fígado e vesícula o que mais que tem de benefício? então as pessoas que fizeram relatam aumento de energia e disposição reduz as dores do corpo retarda o envelhecimento porque ajuda a eliminar toxinas que provocam o envelhecimento melhora a pele, a memória, a concentração e auxilia em várias doenças crônicas é possível eliminar pedras da vesícula fazendo a limpeza? então é sim e não o objetivo dessa limpeza é principalmente a remoção dos cálculos de bile e colesterol que se acumulam no fígado são cálculos mais moles a bile e o colesterol não formam aquelas pedras calcificadas então esses cálculos de bile e colesterol devem sair alguns desses cálculos também se encontram na vesícula e também podem sair durante a limpeza aquelas pedras calcificadas que se formam na vesícula elas podem ser expelidas também nesse processo de limpeza mas aí vai depender do tamanho dessa pedra pedras muito grandes podem não ser removidas irrigação de cólon se você ler o livro do Andrés Moritz você vai ver que ele recomenda que sejam feitas irrigações de cólon também chamadas de hidrocoloterapia antes e depois das limpezas de fica de vesícula eu optei por não fazer essas irrigações de cólon pelos seguintes motivos tem outros autores que dispensam a hidrocoloterapia ela é contraindicada por muitos médicos porque apresenta riscos de contaminação e perfuração do intestino no Brasil eu pesquisei e não há registro para esse tipo de prática e a sociedade brasileira de coloproctologia não reconhece dentro da especialidade então dificilmente você vai encontrar um médico especializado em fazer esse tipo de procedimento eu pesquisei e verifiquei que existem algumas pessoas que oferecem esse tipo de serviço mas não são médicos algumas são clínicas particulares então eu optei por não fazer eu achei que seria mais arriscado do que benéfico estar fazendo isso aqui no Brasil além do que o uso do sal de Epson já provoca um efeito laxativo você vai tomar o sal de Epson antes e depois da limpeza e esse efeito laxativo já vai fazer uma limpeza no seu cólon durante o procedimento de limpeza de figa de vesícula críticas se você pesquisar por aí vai ver que existem pessoas que criticam esse protocolo de limpeza de figa de vesícula a principal argumentação dessas pessoas é que os cálculos biliares expelidos na verdade são pedras de sabão que se formam pela combinação do azeite, o limão e os sais biliares essas críticas elas não levam em consideração alguns fatores o primeiro, uma vez que o fígado e a vesícula estiverem totalmente limpos esses cálculos não são mais expelidos então mesmo você tomando a mistura não vai estar expelindo se fosse uma simples, um processo de mistura química ali e formação de pedra de sabão, sempre que você tomasse ele deveria se formar o resultado é muito variável então algumas limpezas pode ser que você vai expelir de 10 a 40 pedras e outras limpezas de repente pode disparar e sair mais de mil pedras com a mesma quantidade de azeite e limão ingerido e o principal, as pessoas que fazem a limpeza normalmente relatam melhoras na digestão no estado geral de saúde e na disposição não estou querendo ser o dono da verdade estou só explicando aqui os dois lados da moeda e você toma a sua decisão alimentação durante a semana durante a semana de preparação então a limpeza consiste em 6 dias os primeiros 5 dias você vai estar ingerindo 1 litro de suco de maçã por dia nesse período de 5 dias você vai fazer uma dieta um pouco restrita então é sobre essa dieta que eu vou estar falando aqui você tem que evitar alimentos e bebidas frios e gelados as refeições de preferência devem ser quentes e as bebidas sem gelo você vai evitar alimentos de origem animal então carne de qualquer tipo, ovo, leite e derivados tem que evitar frituras e alimentos gordurosos vai evitar castanhas e nozes, abacate, manga, azeite devido ao teor de gordura desses alimentos alimentos industrializados e açúcar também tem que ser evitado medicamentos, vitaminas e suplementos você só vai tomar se for estritamente necessário se for possível parar de tomar é melhor para dar uma aliviada no seu fígado durante a semana e também evitar comer em excesso a preparação a preparação consiste no seguinte são 6 litros de suco de maçã você vai tomar 1 por dia durante 5 dias e daí no sexto dia você vai tomar 1 litro inteiro pela manhã vamos atentar que o suco de maçã você vai tomar e além disso você também deve estar tomando pelo menos 2 litros de água por dia você vai precisar de 60 gramas de sal amargo também conhecido por sulfato de magnésio ou sal de épsil 4 a 8 limões vai precisar de um azeite de oliva extra virgem de preferência de um vidro escuro e não esquecer também o papel higiênico que você realmente vai precisar depois que começar a tomar o sal de épsil rotina do sexto dia depois dos 5 dias de preparação no sexto dia você vai acordar cedo vai acordar entre 6 e 6 e meia da manhã e já toma 1 litro de suco de maçã então você toma 1 litro direto aí de manhã depois disso você pode tomar um café da manhã um café da manhã leve de preferência aí frutas e aveia ou só frutas a 1 e meia você vai fazer um almoço leve também sem gordura sem alimentos de origem animal então pode fazer uma refeiçãozinha bem leve ali vai ser a última refeição do dia depois disso você pode continuar tomando água só não vai poder comer mais nada às 18 horas você vai tomar o primeiro copo de 200 ml de água com sal amargo uma colher de sopa de sal amargo cerca de 15 gramas depois disso às 20 horas você vai tomar o segundo copo de 200 ml de água com sal amargo às 10 horas você vai tomar o azeite com suco de limão então 15 minutos antes eu recomendo que você já prepare a mistura já vá ao banheiro se tiver vontade mesmo se não tiver vontade é bom certificar aí que não vai sentir vontade logo após tomar a mistura porque você vai tomar essa mistura em pé e logo em seguida você vai se deitar quando você se deitar você vai se deitar de costas ou então virado para o lado direito com o joelho encolhido para cima não pode deitar virado para o lado esquerdo e nem de bruxos então você toma a mistura em pé corre para a cama se deita e aí você tem que ficar nessa posição pelo menos 20, 30 minutos antes de levantar então o ideal é você preparar a mistura 15 minutos antes toma deixa a pia do jeito que tiver e vai se deitar consumo de água durante toda a semana você pode tomar água livremente você só vai evitar a água quando 30 minutos antes e depois do sal amargo e na hora do azeite com limão você evita 30 minutos antes e evita aí 2 horas depois resultados esperados bom depois que você ingerir a mistura de azeite com limão e se deitar você vai começar a sentir as pedras saindo pelos dutos da vesícula se você sentir essa movimentação são essas pedras aí então você pode ver é impressionante a primeira vez que eu vi isso eu quase não acreditei mas realmente essas pedras saem de dentro de você então você imagina esse tanto de pedra dentro do seu fígado dentro do seu fígado ou da vesícula obstruindo aí o trabalho dos seus órgãos por isso que a digestão acaba ficando comprometida e uma série de problemas aí que pode ser causado pelo funcionamento parcial do órgão né que vai estar impedindo de estar trabalhando a 100% aqui essas pedras pode ser que na limpeza saiam milhares de pedras então realmente isso é uma coisa impressionante é até mesmo aquele pessoal que alega que isso aí são pedras de sabão que se formaram pela quantidade de azeite e limão que você toma e às vezes o tamanho e quantidade de pedras que saem se percebe que realmente que não é possível que seja a mesma coisa oi pessoal vou falar para vocês agora sobre a preparação para limpeza de figa de vesícula então o que a gente vai precisar basicamente eu vou mostrar para vocês aqui eu acabei de fazer as compras tá aqui ó então a gente vai utilizar a maçã por 5 dias pode-se substituir também por um suco de maçã então eu comprei aqui um suco de maçã mas só que atenção suco de maçã se for utilizar tem que ser o suco de maçã integral suco de maçã integral é somente suco de maçã o ingrediente dele fora isso você vai precisar no dia da limpeza o limão então vai ter que preparar 180 ml de suco de limão o azeite de oliva não precisa ser necessariamente dessa marca mas tem que ser um extra virgem prensado a frio de preferência de um vidro escuro e você vai utilizar também aqui o sal amargo também conhecido por sulfato de magnésio ou sai de epsom bom é isso basicamente os ingredientes são esses mas fora isso tem a alimentação você tem que fazer uma alimentação praticamente vegana então sem carnes e sem elementos gordurosos então sem consumo de óleo sem consumo de castanhas é isso pessoal olá vou mostrar agora para vocês aqui um lanchinho que estou fazendo no final de tarde é uma sopinha de cará vagem e cenoura para tempero a gente usou aqui cebola ali salsa e depois eu pus aqui no já no prato um pouquinho de pimenta então é isso sem nenhum tempero industrializado sem óleo é somente ingredientes naturais olá eu vou jantar agora vou mostrar para vocês o meu prato aqui então feijão preparado sem óleo sem carne sem nada somente com temperos naturais e cebola alho tomate arroz e um pouco de legumes também refogados sem óleo é isso sem segredo só produtos naturais oi bom dia hoje é o sexto dia então eu vou começar aqui logo pela manhã já vou tomar um litro de suco de maçã eu acordei era umas seis e vinte por aí é só escover o dente rapidão é e agora vou terminar de tomar o meu suco porque eu já tomei alguns copos o suco ele é gostoso mas eu to tomando um litro aqui praticamente de um litro de suco de maçã mais uma vez e fica um pouco enjoativo no final mas não é muito difícil não só lembrando mais uma vez suco de maçã integral tá ok? oi oi então são seis horas da tarde eu vou tomar aqui o meu primeiro copo de sal amargo então vou preparar aqui uma colher de sopa e duzentos semelhante de água eu ia tomar no canudinho mas a minha esposa tomou antes aqui ela falou que não é tão ruim então eu vou tentar virar no gole aqui também e é um pouco amargo só mas também não é muito ruim não ok? então agora às oito eu vou tomar outro copo e a gente se vê depois oi são oito horas então eu vou tomar aqui o meu segundo copo de sal amargo eu já deixei aqui na colher para facilitar 200ml de água e aí e aí e aí bom bom esse aqui já foi eu só quero lembrar vocês que para evitar de tomar água trinta minutos antes e trinta minutos depois de tomar o sal amargo nos outros horários você pode estar tomando a água à vontade agora eu volto aqui na hora de tomar o azeite com limão até mais oi então são 15 para as 10 eu estou preparando aqui o meu limão eu já exprimi aqui eu precisei exprimir 4 limões 180ml e vou preparar aqui o 125ml de azeite beleza ok ok agora eu vou deixar o meu limão ok ok e aí e aí ok 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 Daqui a pouquinho eu falo com vocês de novo, eu vou tomar a sua mistura aqui, até lá. Oi! Então são 10 horas, eu já agitei aqui o meu azeite com limão e eu vou encarar agora. Vou pegar aqui um canudo. Estou em pé, então o ideal é você tomar isso aqui e já em seguida ir se deitar. Eu deixei aqui na minha pia um mel e uma colher aqui, porque ele recomenda caso sinta enjuro tomar o mel para evitar de vomitar. Vamos lá! Até a última gota. Bom, agora eu vou me deitar. Oi pessoal, são 6 horas da manhã, eu vou tomar o meu terceiro copo de sal amargo. Já terminando de fazer a mistura aqui, a noite foi relativamente tranquila. Então ontem eu tomei o azeite com o limão e tinha que ficar deitado por pelo menos 20 minutos, eu consegui ficar umas 2 horas deitado até precisar ir ao banheiro. Então vamos aqui ao terceiro copo. Vamos lá, agora só falta um, então mais tarde a gente se vê. Oi, eu vou tomar agora o último copo de sal amargo. Bom, hoje é domingo, eu acho que o ideal é realmente você terminar num dia que você não trabalhe para você poder ficar bem tranquilo em casa. O corpo já começa a dar alguns sinais de cansaço, a fome que eu não estava sentindo até agora, agora eu já estou com um nível de fome alto, daqui a pouco eu já vou poder voltar a me alimentar, mas você fica um pouco abatido sim. Então o ideal é se você puder manter aí um dia tranquilo, fica muito mais fácil para você fazer o procedimento. Bom, vamos agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciando aqui com a primeira pergunta, deixa eu ver. Dúvida da Cláudia Pereira de Macapá. Eu não tenho mais vesícula, posso fazer essa desintoxicação? Sim. Esse método não elimina somente os cálculos da vesícula, mas também do fígado. Então, mesmo que você não tenha a sua vesícula, poderá expir pedras que estavam contidas no seu fígado. Próxima dúvida da Marisa Bel, Sam Macedo, Vera Lúcia Pereira, Euseli Santos e outros. Vamos lá. Tem gordura no fígado, a limpeza pode ajudar? Sim. Seja qual for o motivo do seu fígado estar sobrecarregado, se você fizer limpezas repetidas ele irá melhorar. Se você fizer um outro exame depois de cerca de seis a oito limpezas, você deve estar notando diferenças significativas. Eu lembro ainda que a eliminação de gordura no fígado tem que ser acompanhada de uma dieta adequada, né? A limpeza não dispensa os demais cuidados, ela somente auxilia. Vamos aqui para outras dúvidas comuns, deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas limpezas de fígado eu devo fazer para que meu fígado e vesícula fiquem totalmente limpos? Bom, se você nunca fez uma limpeza de fígado e vesícula, vai ser necessário uma série de limpezas para substituir totalmente seu fígado, tá? Então não é somente uma limpeza. Esse número pode variar aí de seis a doze limpezas. Mas você deve sentir benefícios desde a primeira limpeza. Próxima dúvida, deixa eu ver aqui. Posso substituir o suco de maçã por outra coisa? Sim também, né? Então uma opção é substituir o suco de maçã pelo ácido málico, que é o composto ativo do suco da maçã que desobstrui os dutos, né? Então você vai usar o ácido málico em pó. A dose recomendada é de dois gramas de ácido málico em um copo de água duas vezes ao dia. Próxima dúvida, deixa eu ver aqui. A quanto tempo, cada quanto tempo posso fazer uma limpeza? Bom, o ideal seria que no período inicial você fizesse uma limpeza por mês, até desobstruir totalmente o seu fígado. Após isso é recomendado uma limpeza a cada seis meses para manutenção. Próxima dúvida, fiz uma limpeza e não saíram pedras, ou saíram poucas pedras. Meu fígado já está limpo? Se você nunca fez limpeza do fígado antes, então essa ausência de pedras na primeira limpeza, na verdade ao invés de indicar que seu fígado está limpo, pode indicar que seu fígado está muito obstruído. Se esse foi o seu caso, o recomendado é você continuar fazendo limpezas para ir amolecendo e facilitando a saída das pedras. Algumas pessoas não esperem pedras na primeira limpeza, às vezes na segunda limpeza saem poucas pedras, e a partir da terceira limpeza já começam a sair centenas de pedras, então façam mais limpezas. Próxima dúvida, como saber se meu fígado já está limpo? Bom, se nas últimas duas limpezas que você fez, você não espelhou pedras ou espelhou coisas mínimas, então você já pode passar para a fase de manutenção que seria a cada seis meses. Vamos aqui para a última dúvida, deixa eu ver... Existem efeitos colaterais da limpeza de fígado e vesícula? Bom, você deve se sentir bem logo depois da limpeza. Pode ser que cerca de dois a três dias após a limpeza você sinta um pouco de cansaço, dor de cabeça, pode sair algumas espinhas no rosto devido às toxinas que podem ficar presas no intestino. Esses sintomas costumam desaparecer naturalmente, se por acaso persistir, é recomendado o uso de algum laxante natural para eliminar as toxinas do intestino mais rapidamente. Bom, acabaram as dúvidas aqui. Para você se aprofundar mais, leia o livro Limpeza de Fígado e Vesícula, de Andrés Moides. Converse com seu médico antes de iniciar o procedimento. Se quiser pode estar deixando a sua dúvida em um comentário aqui abaixo, eu vou estar tentando responder também. Eu espero que essas informações que eu te passei possam te ajudar. Como eu falei anteriormente, a minha missão é ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e ao refluxo naturalmente. E a limpeza de fígado e vesícula pode trazer grande benefício à sua digestão e à sua saúde em geral. Se você quiser mais dicas sobre como acabar com azia ou refluxo, curta a minha página no Facebook, feita especialmente para você. www.facebook.com.br TegonJuniorOficial Vai estar aparecendo aqui do lado. Para ser informado sobre os próximos vídeos, se inscreva no nosso canal do Youtube. Basta clicar no botão inscrever-se logo abaixo aqui no vídeo. Se você ainda não sabe os 5 erros que quem sofre de azia e refluxo cometem, que estão impedindo você de se curar, não perca tempo. Baixe meu ebook grátis e descubra. Basta clicar aqui ao lado. Bom pessoal, um grande abraço, sucesso e saúde! E aí